Então, tudo bem? Estou aqui num acampamento de escuteiros. Porquê? Porque não sei. O que é que eu sei de escuteiros? Nada. Nada. O que é que eu acho que sei? Pronto, sei que são aquelas pessoas que vestem um uniforme e põem um lencinho ao pescoço. São aquelas pessoas que não nos deixam entrar nos supermercados sem levarmos um saco de plástico para comprarmos coisinhas para eles. E são aquelas pessoas que nos vendem rifas de coisas que a gente não quer receber. Ser escuteiro é mais do que isto? Não sei. Será que é? Vamos ver. Portanto, basicamente é uma Ovi Beja, mas Underage, é isso? É isso? Ana, se estivés a ouvir... Espera um bocadinho, já vejo. Vamos começar pela questão mais óbvia. O que é que se passa aqui? Uma cena. Uma cena? A mim parece-me duas cenas. Duas cenas? Você acredita que eu já lhe pedi namorado e eu não aceitou? Porque, pá, não... Ele tem 15 namorados. Mas! Qual é o teu nico na Twitch? És o meu su? És o meu su? De certeza, mano. Já tens uma perla no FP, mas eu não vejo nada aqui. Mandaste-te para onde, bro? Mandaste-te para onde? Eu não tenho nenhuma conversa tua, privada, bro. Tu és um player daqui. Já. E é que eu vou com quatro. Tudo aqui neste acampamento? Sim, 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 sim. Pronto. Em menos de uma semana tu arranjaste 15 namoradas. Foi em três dias. Três dias. Três dias. Há colegas meus, pessoas que eu conheço, que demoram anos a encontrar uma namorada. Tu, três dias, 15. Mas, ó, eu tenho um problema. Eu não posso gravar os números do teu fone, já não tenho bateria. Nem espaço de memória para tantas miúdas, não é? Pois. Muito obrigado, muito obrigado. Estou sempre muito bem recebido aqui. O que é que uma pessoa precisa de ter? Para ser escuteiro. Para ser escuteiro? Sim. Acima de tudo. Obrigado. Aí, eu não sei. Para ti, o que é que é ser escuteiro? Não dá bem para esticar. Para mim ser escuteiro é ajudar o próximo, é viver grandes aventuras, também é conhecer pretos novos. Pretos novos. Portanto, ser escuteiro é comecei a parar de novo. É isto que estás a dizer, não é? Não sou eu para interpretar mal. Sou eu. Sou eu. Ok. Uma pessoa para ser escuteiro, o que é que precisa de fazer? Ah... Saber aguentar os imprevistos, não é? É verdade. Se olhavas para mim na rua, dirias, ah, aquele gajo poderia ser escuteiro. Ah... Nem por isso, não é? Aham. O que é que me falta a mim para ser um bom escuteiro? Falta-te um lenço. Um lenço. Um chapéu. Um chapéu. Falta um uniforme. E ser boa pessoa. Sim. Uau. Está duro. Isto é o vosso pequeno almoço. Não se preocupem, eles são sempre bem alimentados. É isto, não é? Só às vezes. Nota-se que ainda ficou aqui manteiga. Alguém não conseguiu. Alguém desistiu. Alguém não conseguiu. Alguém não conseguiu. É pá, este ponto está excelente. Deixa-me pôr manteiga e depois... Ah... Se calhar é melhor não comer. Se calhar é melhor não. Oh, que tal... Mas vocês são alimentados como se fossem patos. Deixa-me adivinhar o que é que será o jantar. Pense, aquilo é o pequeno almoço. O jantar nem quer pensar. O jantar até. Foi muito bom, tirando as pessoas que desmaiaram e as pessoas ficaram mal-dispostas. O jantar foi excelente, tirando as pessoas que foram para o hospital, foi muito bom. O que é que tu estás a comer? Massa crua. Ai que meu Deus, o que é isso? Porque eu gosto de massa crua e tínhamos um pacote a mais. Ninguém gosta de massa crua. Eu gosto de massa crua. Não. Ele também está a comer massa crua. É um erro. Lá porque um faz não quer dizer que... Mas eu é que comecei. E tu estás orgulhosa disto. Esse é o problema. Estás orgulhosa de comer massa crua. Eu só estou a comer massa crua. Qual foi a coisa mais nojenta que comeste aqui? A tua prima. Massa crua. Ah, isso já foi muitas vezes. Será que isto é uma cena que eu não sei? É uma cena que passa os meus limites de conhecimento? Todos os insetos já comeste? Qual é aquele que dizes? Gafanhoto. E que tal? É crocante? É. Ok. É crocante. Um escuteiro tem de saber comer um gafanhoto. Pelo menos um, não é? Ok. Caso seja necessário, snack de gafanhotos. Como é que é que o meu gafanhoto está aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isto é horrível. Não, não, não é mesmo. Não, mas é horrível. Bem, mas vocês vão lá que tu me preparares para tudo. É tipo, acaba a comida no... Vocês qualquer coisa. Como é que te tratam aí em casa? Queres falar disto? Queres falar? Vamos a uma associação. É tipo, cozinha a tua comida. Toma. Não sabes? Comes a massa crua. E tu está bem. Pronto. Bem, gostei muito desta conversa. Obrigado por este momento. What the fuck? Ok. What the fuck? Isso não? Fala, foram estas que vocês fizeram? Não, não, não. É a nossa tal. Isto é uma mesa? Sim. Muito resistente. Isto era uma mesa? Sim. O que é que se passou aqui? Estivemos a curtir à noite. Estávamos aí a fazer uma festa de trance até a esquerda. Uma festa de trance em cima da mesa? É. Ai meu Deus. Ninguém se magoou? Não, não. Este aqui é o que eu estimulo. É que a minha sobrinha está nos escuteiros, meu. Eu vou mandar este vídeo a ela, meu. Espera aí. Ora, copy. Facebook. Ora, mana, 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 mana. Está aqui. Mana. Paste. Ok. Já está, guys. De um gajo, mas ninguém se magoou. Tirando o gajo que foi para a enfermaria, tirando esse, ninguém se magoou. Ninguém se magoou, não. O que é que tens? Dez anos. Dez anos. E já estás nestas coisas? Sim, eu sei que não pareces por causa da altura, mas é dez anos. Porque achavas que eu ia dizer quantos? Seis. Como é que eu estou dia a dia? É fixe. Mesmo aí em baixo é fixe? É. É Barbie! Isto, tu és o resultado de um copy-paste, não é? Tipo, um, dois, três, não é? Copy-paste. E os vossos pais? Para eles isto é uma alegria, não é? Conseguem-se livrar de três crianças num dia. Mas não acho, eles só gostam muito de nós. Gostam muito de vocês, estou com muitas saudades. Claro, não me desligamos tantas vezes, me preocupates connosco. Exato. Mas também, imagina que há algum acidente com um de vocês. Ainda têm dois, não é? Não há assim... E agora, o vento educativo. Ah pá, por amor de Deus. Sempre que ofereces a palavra escuteiros, podemos estar a falar de escuteiros com CO ou escuteiros com CU. A diferença é que escuteiros com CO aceitam todas as religiões. E escuteiros com CU, apenas pessoas da religião católica. O que the fuck? Portanto, se estiverem decisos entre os dois, fica do vosso lado. Se preferir para o CO ou se preferir para o... A fé, isto é verdade. Vocês perceberam? Isto é verdade. Então, para não sei... ...que ainda esteve aqui e anda à procura de namoradas, tu aconselhas este sítio? Sim, 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 sim. Há muita gente, há muita gente. Porque nem sequer estás preocupado com concorrência, porque há tantas que dá para todos. Sim, sim. Não fazia ideia, gays. E quanto mais gays, melhor. Assim é mais raparigas. Ok. Fica aí a mensagem. Boas! Fica aqui a mensagem LGBT, quanto mais gays, melhor. Fica aí a mensagem LGBT, quanto mais gays, melhor. Tenho de arranjar qualquer coisa para me defender. Arranja um pau ou qualquer coisa afiada. Pau afiado, é. Ok. Este é o teu pau que escolheste. Certo. Pronto. Estás com o teu pau. De repente ouves, ouves-se no fundo assim... Um urso, um urso gigante. Ok. Pelo que cuspido os urso, tens de abrir os braços o máximo possível para parecês grande. Eu felizmente não preciso disso, gays. What the fuck? E assim se calhar safavas, não é? Aí safava-me. E depois já estavas descansado na vida, não é? Estás já na tua vida, estás com o teu pau. E pronto. Game over. Game over. Mano, o outro... Seis e um quarto. E chegamos ao fim do dia. O pessoal chega aqui ao campamento quando acabam as suas atividades. e começa a preparar o jantar. Ok? Vocês estão preparados para uma guerra de courgettes. Claramente. Pois há, salsichas de peru, porque... Espera aí, deixe-me lá ver se foi isto. Isto é uma cena se faz de menino vegan e fizeram salsichas de peru. É, porque decidiram que nós se calhar pediamos a descer carne. Estes vegans se calhar... What the fuck? De quem é mariquiço? Põe lá umas de peru que pode ser que eles papam. Portanto, o que vocês gostam de comer é... Tem amendoins com casca. Não há desperdícios. Não há desperdícios. Amêndoa com casca? Hum... Água. Está muito bom. Estas são as boedas estranhas mesmo. Está muito bom. Também estás... Te sentes mesmo. É mais crocante. Quando a gente passa fome aqui no Alknock, a gente tem que comer tudo o que temos. A posição mais vulnerável para se estar é quando nós estamos a dormir e quando estamos realmente a fazer necessidades. E nós estamos com os calções para baixo numa posição estranha. Queres, queres dizer que o carne fico? Isto é a posição. É a posiçãozita assim que é para tudo ir cá apertar. Cá apertar. Baratas, moscas... Grelos são mais docinhos. Ou é o pior inseto. Ou é o pior inseto. Ah, as borboletas. Ele disse que grelos eram mais docinhos. Ou fui eu que sou o ganda porco e percebi grelos. Mas é grelos. Mas é grelos. E eu como estou a pensar em cona, pensei em grelos. E afinal não é... E afinal é grelos. É a posiçãozita assim que é para tudo ir cá apertar. Cá apertar. Baratas, moscas... Grelos são mais docinhos. Peço desculpa. Eram grelos. Na minha cabeça. E é grelos no vídeo. Qual é o pior inseto? O pior inseto... Ah, as borboletas são assim margas. Como as borboletas? A única parte que aqui é chata é quando se chamam para a formatura. Utilizam os apitos. Fazem o pipi. E tu estás aqui. E pronto, já foi. As baratas é o melhor. É tipo crocante. As baratas é o melhor? É. O pessoal normalmente tem menos baratas. E aí uma barata de vocês. Ui, comida. É um condisco. É comum aparecer escuteiros amarrados às árvores. Estás no mato e de repente... Ah, está aqui um escuteiro amarrado. Ya. Ya, é normal. Eu já rapetei pessoal para amarrar as pinheiras e assim. Eu também. A Barbie. Na minha cave. Mas eu pintei a cave de cor-de-rosa. Que era para ela não se sentir mal. Sete da noite. Foda-se, ainda falta a boi, meu. Falta uma hora ainda. Portanto, é verdade. Isto é verdade, ok? Como sabem, todos os escuteiros tomam banho em sítios pequenos e muito populados. E nas caminhadas, a andar, é normal ficar assados, especialmente depois da praia e do sal. Em que zona é que ficamos assados? Normalmente nesta região. Nesta região. Para ser, ok, geral, concreto. Mas normal. O que não é normal é, durante o banho, perguntar ao colega do lado se estamos assados de uma forma muito visual. Vamos exemplificar. Como é que é? Ora bem, o cheveiro só... O cheveiro está aqui. O cheveiro está aqui. Portanto, vocês tinham de estar aqui assim. Estão a tomar banho. Há um colega teu que diz assim. Olha, eu estou assado. Sim. Epá. E a lavar-se. Mas ele teve que fazer tipo uma cena assim. Tipo, vê lá. Foda-se. Foi isto que ele fez. Foi, foi isso. Fui o mesmo isto. Sim. E tu, desde então, desde esse dia, não consegues dormir. Desde esse dia, questiona a minha sexualidade. Foda-se. E anda a liberar turnos, caralho. Hoje vai ser uma festa. Polo e laranjada, muitas doces para ti. É o teu aniversário. Vamos festejar que os amigos estão aqui. Mil felicidades e amor no coração. Que a tua vida seja sempre doce emoção Bate, bate palmas, é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o teu dia, que é o dia mais feliz Parabéns, parabéns Canta novamente que nós pedimos bis É dia de festa, é o teu aniversário Chama ou batatinha, convida ou companhia Gando a ver a tunis, mano Que tenhas um dia lindo como eu E rico como o G Não, se calhar lindo como eu não, bro Boas podes ver e uso-te depois Hashtag fortnite Olá, tu que? Eia, mas não, mano Não, não, não Pessoal, é o seguinte Eu não aceito donations nem subs nada Tipo, não é? Isto é o Ricardo Cardoso, meu Procurei Ricardo Cardoso no YouTube, caralho Foi o vídeo que saiu ontem Tipo, ok Eu não estou a dizer que foste tu, obviamente Mas já tive bem IPloggers através de links que me mandam Portanto, só aceito mesmo links a partir dos mods Manda para o mod, está bem? Que ande abraço e peço desculpa e não leves a mal, bro Que ande abraço e obrigado, não é? És lindo, um beijinho Tu, Caio, obrigado pelos dois medos, és lindo Eu vou-te ser sincero, anos de vir para aqui estava tipo, ah, se calhar o pessoal aqui vai ser tudo ué da certinho, tipo, sim senhor, está aqui isto, quer almeça alguma coisa? E de repente o pessoal a partir de tudo, curti ué, estás a dizer isso? Olha, estou em casa. Isto é o completo oposto do que se está a esperar A maioria das pessoas entra aqui, aposto se a minha turma entrasse aqui e visse aquele concerto ali da fanfarra e visse a quantidade de gente está a gritar, as coisas está a gritar, opá, se calhar até se juntava, não sei. Ó, fiquinho Ora com volta é hora de avançar, ao descer a diferença, faz o mundo mudar, sem ter limite esperar Espera aí, guys, espera aí Acho que já dá para dormir, espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Deixa eu ver Fá Fá Ainda não, meu Mas é às oito Espera aí, falta aqui, espera 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 Oi, já dá Oi, training All moves Save Save Save, caralho É... Que... E agora Pau, grande adormidela, mano E agora o gajo acorda e como é só o meio-dia Puta que pariu, ficamos aqui Oh, caralho, foda-se, pera Pac Epá, porque é que ele tem sempre estes sonhos, meu? Para não ter sonhos Muito lindo Apareceu Branco e redondo O gajo está sempre a sonhar com esta gaja Não sei se já repararam Deve ser o fetiche dele Oh, caralho Eu sei, mano Ok Meio-dia, ainda falta, portanto vamos acabar de ver o vídeo Voltando aos reacts 연iLex É ruim Como ergar O bruxo Podes ser o primeiro a gritá Na limaça sou eu Por dados, Ruben Anda para nós que vai ser ali um jogo é da ficha. Mas isto é um jogo típico de vossa? É um jogo mesmo espetacular. Outra vez, ó cura-foda-se, és um chato do caralho, meu. Agora, agarra-te a árvore. Ah, é uma árvore. Não te mexas. Ok. Ok. Qual é o objetivo do jogo? É da ficha. Vai estar bem. Ok. Não podes fazer-me duas perguntas. Olha. Ok. É tipo um jogo surpreso. Oh Barbie, isto não te faz lembrar nada? Das nossas férias? Hã? Sei lá, não... Faz lembrar... Ah, não é? Não é? Ah, é fixe, meu. Só que não era uma árvore. Era a cama... Ah... Então, pessoal, está tudo. Não é? Ok. Quando é que começa o jogo? Para agora. Joguei agora. Ok. Pessoal! Foste amarrado. Achas? Pessoal! Pessoal, estou a ver piada. Estou a ver piada. Então, não é o gajo a fazer vídeos em agosto? O pessoal todo na praia e ele aqui com um vídeo. Ah... Nada mal. O gajo está a ser esforçado. Se gostaste do vídeo, já sabes, deixa o teu comentário, deixa um gosto... É da Ricardo Cardoso. É da Ricardo Cardoso. Faz aquilo que sentires que é fixe fazeres. Segue-me também no Instagram. É Ricardo underscore Cardoso. Ah, se lembrou. És o maior caralho. Tchau. Tchau.